o seguinte meu nome é Carlos Afonso e eu tô aqui para começar mais um vídeo um vídeo de dica para vocês para quem me pergunta sempre qual que é a traia que a gente utiliza para pescaria do Pacuna artificial aqui no Rio Paraguai tá então vamos lá vou tá mostrando agora aqui ó geralmente a gente usa uma varinha tá de 6 a 12 libras pode usar uma um pouquinho mais pesado a gente usa até 17 libras uma carretilha de perfil baixo preferencialmente com a relação de recolhimento baixo tá se você trabalhar com uma carretilha que tem um recolhimento muito rápido para o Pacu não é legal porque o trabalho do Pacu é um trabalho lento então trabalha com uma carretilha com recolhimento bem lento a mais lenta que você tiver na sua caixa a varinha 12 libras já falei linha multifilamento 022 tá depois da multifilamento a gente usa um líder aqui ó de 055 a 062 e aqui na ponta o araminho aço aqui eu tenho um vídeo de dicas aí onde eu falo é desse aço porque que eu uso ele tá ok então basicamente esse é o kit para você pescar Pacuna artificial aqui no Rio Paraguai beleza você que não é inscrito no canal eu queria aproveitar e já pedir para você ajuda a gente aí se inscreve no canal compartilha esse vídeo você que me segue lá no Instagram no Instagram é arroba casa Afonso Dias valeu abraço até mais